Como Jesus Cristo, Micael de Nebadon, responderia a uma ameaça à sua soberania? E qual é o destino final dos filhos Micaéis? Preparados? Então, simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 21 do livro de Urântia, que fala sobre os filhos criadores do paraíso. Segundo, exclusivamente todo o trabalho de Jesus Cristo fora da Terra. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Por que os filhos criadores são chamados de Micaéis? Os filhos criadores são chamados de Micaéis porque eles são personalizados como Micaéis, que é uma categoria. Quando eles saem do paraíso para fundar seus universos, são conhecidos como Micaéis criadores. Quando se estabelecem autoridade suprema, são chamados de Micaéis mestres. Nosso universo de Nebadon é governado por Cristo Micael, que eternamente reina segundo a ordem de Micael, nome do primeiro filho dessa ordem. Todos os filhos criadores são iguais em natureza? Embora todos os filhos criadores possuam a natureza divina do Pai Universal e as prerrogativas criativas do Filho Eterno, há diferenças em suas realizações práticas. Alguns são mais semelhantes a Deus, o Pai, enquanto outros são mais semelhantes a Deus, o Filho. Essas diferenças não são críticas, apenas fatores de observação. Como um filho criador escolhe onde vai atuar no universo, onde vai construir o seu universo? Quando um filho do paraíso decide criar seu próprio universo local, ele tem a liberdade de escolher a localização espacial onde vai atuar. Antes de iniciar a organização física desse universo, ele deve passar por um longo período de observação e aprendizado, estudando os esforços de seus irmãos mais velhos em várias criações do super-universo. Além disso, o Filho Micael completa uma experiência de aperfeiçoamento no paraíso e em Avona. Um filho criador pode criar qualquer tipo de ser vivo que quiser? Um filho criador não pode criar qualquer tipo de ser vivo sem o consentimento do Filho Eterno. Antes de engajar-se na criação de novos tipos de seres ou projetos de criaturas, eles devem garantir a aprovação do Filho Materno Original e Eterno. Isso assegura que todas as criações mantenham a harmonia e a ordem universal, refletindo a vontade e a sabedoria das altas divindades do paraíso. Como um filho criador, um Micael como Jesus Cristo, responderia a uma ameaça à sua autoridade? Se a autoridade de um filho criador fosse desafiada, ele estaria eternamente comprometido a manter, proteger e recuperar sua criação pessoal. Esses filhos só podem ser perturbados por criaturas de sua própria criação ou por seres mais elevados que escolhem fazer isso. A retidão não é automática nas criaturas com livre-arbítrio, mas é uma escolha voluntária. Por que um filho criador precisa se auto-outorgar sete vezes? Os filhos criadores precisam se auto-outorgar sete vezes para entender e revelarem completamente as sete expressões de vontade e da natureza da Deidade. Cada auto-outorga os aproxima das criaturas de seus reinos, permitindo que vivam experiências essenciais para assumirem o controle supremo dos universos que criaram. Apenas após completarem essas sete doações, eles recebem a jurisdição completa sobre suas criações. Os filhos criadores mestres, mestres, podem ajustar a evolução espiritual dos planetas habitados? Os filhos Micaéis mestres, após alcançarem a soberania estável, total luz e vida no seu universo, têm controle pleno sobre os outros filhos de Deus em seus universos. Eles podem ajustar a ordem de julgamento espiritual e a evolução dos planetas conforme suas necessidades especiais. Isso inclui, particularmente, os mundos onde viveram e se auto-outorgaram na semelhança da carne mortal. Eles fazem e executam planos baseados nas necessidades especiais de cada planeta. Agora, qual é o destino final de cada Micael? Os seres celestiais acreditam que, no futuro, os Micaéis vão ser o caminho, a verdade e a vida para todos no universo. Isso significa que eles vão guiar a todos para chegar à divindade suprema e ao objetivo final da deidade. Ou seja, eles vão iluminar o caminho que leva todas as pessoas à meta final. E nós, durante anos brasileiros, já sabemos como essa questão de meta funciona. Vamos deixar a meta final em aberto e, quando a gente alcançar a meta, dobraremos essa meta. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta apenas para marcar sua presença e também ajudar o crescimento do canal, comente a palavra secreta de hoje. Criadores. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.